Alô! Nada mais que você merece, André, nada mais. Frank, me diz uma arminha boa, Frank. Todas são lindas. Caralho! Tá vendo que tá todo mundo jogando com a MP40 lá. É, já descobriram, né, mano? MPzinha mesmo, que tá nojenta? Eu não sei ainda, eu tô usando a STG nesse momento. Ah, a minha MP40. Tô upando ela. Que nível libera MP40, mano? Nossa, nível 16. Caralho! Caralho! Eu ouvi falar em sniper lenta que não mata ninguém? Minha especialidade. Tua cara, mano. Essa é a cara do Pedro, mano. O nome é fuzil três linhas. Não tem nem nome o bagulho, mano. O nome é fuzil três linhas. Ah, mas eu tenho nome. É sério. Não, pode crer agora que eu vi, mano. A secundária se chama pistola automática. Não é Mauser. É pistola automática. Os caras não pagaram os direitos das armas, mano. Não pagaram os moelos. Mas tem que pagar direito de arma pra usar arma? Como é que é? Tem que, tem que. Sabia dessa, mano? Sabia não. Você paga pra quem? É de furada, né? Cara, pras fabricantes, eu acho. Pro senhor AK-47. Pro Carlos AK. Tem um russo lá, né? É que nem, mano. É que nem prédio famoso, tipo Empire State, tá ligado? Os caras do GTA tem que pagar, tá ligado? Entendi. O jeito deles é bem criativo, né? Eles só mudam o nome e foda-se. Mauser. Pistola automática. Caralho, vocês já me jogaram com os tryhard aqui, mano. Então, mano. As duas primeiras foram mó de boas. Mano, tem nome japonês no nome tu... Tem skill base? Tem letra japonês no nome tu já sabe, né, mano? Tava com skill base nessa porra? Boa? Porque, tipo, as duas primeiras foram mó de boa, velho. Depois é só... Só usei meu LGzinho. Errou! 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 Eu tentando quebrar o vidro no soco, não dá. Nossa, demora muito pra jogar granada, velho. Não, eu tô só apanhando, mano. Scorch, tem as mesmas coisas do Warzone ou tem coisas novas? Mano, é tudo do Warzone. Não tem nada novo, nada. Absolutamente nada, assim. É só o Warzone. Ah, não sei. Não tá vendo que a gente tá jogando Warzone, mano? Não sei separar o... Não sei separar o arroz do Jolio. Tem isso, isso é novo. Caralho, eu quero muito ver como é que eu fiquei nesse skill, cara. Não, é hora de separar o trigo do Jolio. É. Trigo do Jolio. Ih, o que aconteceu com a sua câmera, Patife? É... Como assim aconteceu com a minha câmera, mano? Muito estranha, velho. Pedro, eu sou feio, Pedro. Não dá pra contar tudo na câmera. Ah, não. É só porque eu tô usando o grande-angular, mano. Tô com a lente bem próxima de mim. Para de lançar a granada, desgraçado. Tem uma área me perseguindo aqui, gente. Socorro. Pedro, eu não quero, eu vou usar as... Vamos ver se melhorou, Pedrinha. Morri. Double kill! O jogo em inglês é muito mais legal, tá? Viva América. Ai, olha que Zé gringuinho. Tá. Agora tá bom, Patife. Bom, então tá bom. Meu Deus! Meu Deus! Jesus! Espósito no off de 40, é maluco, velho. Ó, essa porcaria agora que é impossível de usar. Ah, não tem ninguém mesmo, foda-se. E só um cumprimento. Nice! Hum, nice! Aff... Ah, o cara tá... Olha onde o maluco... Meu amigo! Jesus! Eu não sei por que que eu ainda tento jogar granada, mano. Esse aqui é pegar ou a de impacto lá, ou a Syntex, mano. Syntex é nice. Ou... O Coctel Molotov. Esse é top. Coctel Molotov. Que que é isso? Kickdown. Kickdown. Ó, uma glima matou, mano. Tem... Portable? Tem o quê? Portable radar? Hum... Hum... Tem um... Mano, é segunda guerra. Tu acha que tem essas tecnologias aqui, velho? Tem. Será que eu vi um radarzinho girando no chão, mano? Ah, tem, 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 tem. Eu só não sei o que ele faz, mas tem. É a engine do MW, né? Hum... Hum... Mano, o jogo tá todo bom, na real. Eu acho, eu acho que a temática, não sei se é a correta, mas... Só falta avançar um em 60 anos? É, então, eu acho que a temática... O jogo tá bom pra caralho, tá gostosinho. Só falta voltar pra 2019? Ah, ia ser perfeito. Vou te falar que ia ser uma boa mesmo, né? Não ia. Podia, né, mano? Tipo, um mês depois eles fazem um evento de viagem no tempo. Eu vou te pegar, eu vou te pegar. Não dá, é impossível de controlar esta merda. A gente se arrependeu. Toma um M4 aqui, uma AK. Eu ainda não entendi como que controla esse Predator. É horrível, mano. É horrível. Por que eu fico apertando o F pra spawnar? Qual o código que é isso? Que fica apertando o F pra spawnar? O que que é isso? O meu é o F. Mas eu fio, toda hora eu solto a minha tática, mano. Eu não sei se eu tô emocionado, se eu tô tentando fazer rápido, sei lá. Não, o que pula aqui o campo pra mim é o F. Ah, mas que timing do caralho, né, mano? Uh, só eu falar, matei dois com essa foda, essa bomba bosta. Tá perfeito, você não vai trocar o código, não? Ah, tá baixando. Não tem código, mano. Ele é pobre. Caraca, de graça. De gracíssimo, velho. Ai, minha cabeça tá girando. Ai, minha cabeça tá girando. Uh, tem. Vai pra onde? Ai, meu Deus, tô... Mano, quando você apertar pra carregar aí o cara aparece. Adoro. Caramba, galera aqui. Ai. Mó galhiera. Mó galhiera. Fala galera. Fala galhiera. Fala galhiera do YouTube. Fala galhiera. Fala galhiera. Galhiera é muito bonitinha, né? Caralho, eu andei o mousepad inteiro agora nesse kill, mano. Não posso falar pra onde não, meu pai. Dá na minha cara. Dá na minha caga. Caralho. É o quê? Que isso? Caralho, o cara tá putasso. Vocês viram, mano? O cara tá putasso comigo, mano. Bom respawn, bom respawn. Ai, a granada me fudeu. Eu vou tirar a parte da granada. Os caras estão tudo em cima. É muito tempo, velho, pra tocar essa porra. Toda hora eu me arrependo. Eu matei um. Caralho, eu matei um cara, mano. Eu vou ficar tudo pra trás. Vai, Janko. They have the advantage. Ai, tem jeito, será que? Vamo liberando. Ser de sangue. Caralho, que que foi isso, mano? Eu vou me matar. Eu vou me matar. Não matei. Cachorrinhos. Puxei cachorrinhos. Cachorros. Caralho, o Ketif tá jogando muito, velho. Pior que eu tô jogando muito mal hoje. Mal apelei agora, pessoal, né? E dei sorte. Não, tô não, tô não. Tô não, tô não. Olha esse spot. Quando eu tiver jogando muito eu aviso vocês. Tão matando meus cachorros, velho. Nossa, tá todo bugado pra mim um ragdoll aqui, mano. Tá todo tiltado, mano. Mano, o que que isso tá acontecendo? Imagina a impressão minha. Mano, tem uns bugs escroto na minha tela. Pra mim também, dos personagens, não é? Mano, fica voando, sei lá, um pedaço de pano assim na minha frente. Olha isso, que que é isso, mano. Olha essa assombração, pessoal. Olha isso. Assombração. Que que é isso? Olha. Que que é isso? Meu Deus, que creepy, mano. Tá boostado o XP dos bagulho, né? Tá o pano mó rápido a arma. Tá. Tá double. Não sei, mano. Alô? Queria mandar uma bomba. Aí finalmente consegui um... Boa campeão. Matou, Renatão. A partida foi boa, mano. Quem é você ali? Ah, o Renato Cesar Gamer ali, ó. Ih, cara, jogou muito, hein, mano? 33, moleque. Cê é louco. Matou horrores. É, o partido tá tryhardão, mano. Ele pegou no care package, mano. Me falaram aqui. Peguei. Peguei. Peguei.